Toma, 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 Pela favela, bateu contato comigo pra ela Não é sozinha chamo as amigas dela Que hoje é dia de baile, promoção de lança Pra ela se trovecer Ela só quer o f***, tô de menor divulgo Que já tá conhecido na favela Que tá forte, quero gostar Jogar o bebê, piscar Quando me ver de gluca, que é o de envolvida famosinha no TT Me manda mensagem que quer ir pra base Hoje tudo é faça de piroca sem massagem